Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Coelho, sou consultor de imagem e estilo masculino e estou aqui ao convite do Aqui Vale para montar três looks para o Natal para ajudar você a presentear seu marido, seu namorado, ou enfim, ou você que quer se presentear neste Natal. Esse é o primeiro look que eu montei, um look super tranquilo para você usar no verão. Já até acompanho óculos caso você vai fazer alguma coisa, um churrasco, uma piscina, alguma coisa bem legal, um slipão azul e uma bermuda de moletinho azul também, super fácil, você pode também mudar as cores da forma que você quiser e fica bem legal. Vamos lá para o segundo look, inteiramente trabalhado no linho, trazendo um pouquinho mais de cor, olha aí ó como ficou, é uma opção que também você pode brincar nas cores, você pode escolher outra bermuda, mas a ideia é você ter uma noção do que você pode presentear ou até mesmo usar no Natal. E para o terceiro e último look, para você se inspirar no seu Natal, eu peguei uma combinação extremamente básica. Camiseta polo, que é uma das paixões do brasileiro, uma calça khaki que dá para combinar com várias coisas e um tênis super básico, um slipão que funciona com vários looks. E obviamente, se você for para alguma coisa na área externa, um churrasco, algo, é só utilizar um óculos de sol e esse foi escolhido da vez. Três looks de Natal para você se inspirar e presentear a quem você ama.